Nos encontramos no sofá de cada um Cada um na sua casa Era domingo e o tédio é que dominava Cada um se convidava Olhei lá fora e vi que a noite ainda tava Ela espera de um suspiro novidade 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 Saímos pra jantar e eu vesti roupa nova Rosa no cabelo, perfume um pouco doce Bebemos vinho e ele desceu como água Como água Embriagados, esquecemos outras mágoas Nos abraçamos e pensamos no futuro Com tudo novo e muito amor na minha casa No sofá que agora era sua casa Com tudo novo e muito amor na sua casa Foi tão bonito quando adormeceu comigo Pensei que bom é meu amor, é meu amigo Era tão linda a ilusão que nós fizemos É, nós fizemos Foi bom, mas foi ontem 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 O que é isso?